Jornal da Cidade, oferecimento Unilavras, ensino que transforma vidas e Nilson Imóveis, com você em cada momento. Vem ser Unilavras e se preparar para a sua melhor versão. Para você que está conectado aqui no canal do Lavras TV, receba o nosso abraço. Agradecemos sempre a sua audiência, que é motivo de prestígio para nós. Vamos juntos conferir agora o que destaca nesta edição do Jornal da Cidade. Adolescente de Lavras é morto em Gaí. Alvo do autor do homicídio seria outra pessoa, mas o jovem de 17 anos foi atingido e não resistiu. Clube de Lavras terá noite solidária de queijos e vinhos para ajudar instituições de caridade. Botafogo da Lavrinhas empata na Copa Alterosa. Júnior Mourad traz todas as informações dos clubes mineiros na rodada do fim de semana do Brasileirão. E ainda, saiba como fica a previsão do tempo para Lavras e região amanhã. Hoje é segunda-feira, dia 26 de junho, e o seu Jornal da Cidade já está começando. No dia 1º de julho, será realizada no Clube de Lavras, anote na sua agenda, a noite solidária de queijos e vinhos, a partir das 8 da noite. O objetivo é arrecadar fundos para ajudar instituições de caridade, como explica Edmilson Pereira, o presidente da Loja Maçônica 20 de Julho, organizadora do evento. O evento vai acontecer no dia 1º de julho, às 20h do Clube de Lavras. Primeira noite solidária de queijos e vinhos. Estamos com esse projeto porque a maçonaria universal, e principalmente a loja 20 de julho, tem um trabalho filantrópico muito grande. Atendemos hoje, na cidade de Lavras e em cidades com vizinhas, com mais ou menos 100 itens emprestados para pessoas que têm dificuldade. Com a deficiência de locomoção, nós temos cadeiras de rodas, cadeiras de banho, camas, hospitalares, muletas, andadores que nós emprestamos. Além disso, também trabalhamos e distribuímos 20 cestas básicas às vezes. E durante a pandemia, as atividades filantrópicas que fazíamos ficaram suspensas. Retomamos agora as nossas atividades e, por uma iniciativa de alguns irmãos da loja, resolvemos fazer uma coisa de grande vulgo, que é a primeira noite solidária de queijo e vinhos. Gostaríamos que a população de Lavras abraçasse esse evento, porque não basta só fazer a solidariedade, mas também pode ser delicioso. Gostaríamos que todos vocês estivessem presentes na Bréssia, porque nós vamos ajudar as pessoas que mais necessitam. Os ingressos podem ser adquiridos na ZIC Ferragem da Avenida JK ou também pelo WhatsApp 35991684677. As instituições de caridade de Lavras, no último Rodeo, Lavras Rodeo Festival, foram atendidas pela Ordem Demolente, uma Ordem Paramaçônica, que é mantida pela maçonaria. Esses meninos fizeram a arrecadação durante os três dias do evento e distribuíram para algumas atividades, algumas instituições filantrópicas. E esse dinheiro que vai ser arrecadado vai ser 100% filantropia na aplicação da aquisição de cadeiras de rodas, cadeiras de banho, cama hospitalar, colchões, para que nós possamos emprestar para as pessoas que não têm condições de adquirir. A Noite de Queijos e Vinhos contará com cinco tipos de queijos. Esses queijos, queijos nobres, queijos premiados, queijos finos, da Mola do Ciro PJ. Será tudo organizado, administrado, com assinatura do chefe Werton, do buffet Werton Festas. Nós temos também o apoio da Revista Elite, que tem nos ajudado na coordenação e na montagem do evento. Cinco tipos de queijo, três tipos de vinhos, vinhos da Casa Geraldo de Andradas, vinho cabernet salvecomp, vinho rosê e o espumante bruto. Teremos também o suco de uva, para quem não faz o consumo de bebida alcoólica. Vamos também servir dez tipos de salgadinhos, produzidos pelo buffet Werton, e esses salgadinhos também foram escolhidos para que harmonizem com os vinhos. E durante a noite, às 22 horas, ainda teremos massas com molhos diversos, para que também harmonizem com os vinhos. O molho de quatro queijo, o molho bologuesa. E a noite será agradabilíssima. Nós teremos um evento musical. O cantor já fez uma playlist bacana, bem eclética. No começo será um sistema mais tranquilo, de música, mais acústico, para que todas as pessoas se adequem ao ambiente. Depois, com a presença de palco, a alegria que é característica do nosso cantor, ele vai começar a tocar umas músicas bacanas também para o pessoal que tinha sentido vontade de dançar. Esse é um evento que nós gostaríamos que ficasse no calendário de lápis. Que a sociedade da abrense abraçasse essa causa, porque nós precisamos fazer o bem, mas nós não conseguimos fazer sozinhos. Precisamos do apoio da sociedade da abrense para continuarmos produzindo esse evento e que ele faça parte do calendário de lápis. Mudando de assunto, na madrugada do último sábado, por volta de duas e meia da manhã, na cidade de Ingaí, a polícia militar foi acionada para atender a uma ocorrência onde um adolescente de Lavras morreu após ser atingido por golpes de faca. No local, uma testemunha contou que um homem havia discutido com uma terceira pessoa que estava dentro de uma van. Quando o veículo entrou em movimento, esse indivíduo, que estava do lado de fora, começou a desferir golpes de faca no interior da van, através da janela. Foi nesse exato momento que um jovem de 17 anos foi atingido, mesmo não participando da discussão, segundo informou a polícia militar. Um dos golpes acertou a vítima no pescoço. Imediatamente ele foi socorrido e levado para o hospital local, mas, infelizmente, não resistiu e chegou na unidade já sem vida. A vítima é José Álvaro Mantovani Canestre. De acordo com a divulgação dos militares, o autor fugiu logo após o crime. Guarnições iniciaram rastreamentos e identificaram o autor do homicídio, mas ainda não há informações da sua prisão. Segundo o levantamento do 8º Batalhão, o indivíduo possui registro de uma tentativa de homicídio em 2021. Olha toda a nossa solidariedade à família deste jovem que morreu. Recebam os nossos sinceros sentimentos. A Copa Alterosa segue na sua segunda fase e, neste domingo, no estádio municipal Juventino Dias, com transmissão do Lavras TV, em um jogo bastante disputado, o Botafogo da Lavrinhas empatou com o Campo Meense. E, ao final da partida, o comentarista Leonardo Barbosa bateu um papo com os jogadores. Vamos acompanhar. Primeiramente, eu queria agradecer a recepção, o pessoal aqui de Lavras, a torcida de vocês aqui maravilhosa. Nota 10. Cara, nós viemos com o intuito, primeiramente, o resultado, os três pontos, mas a gente percebeu que a equipe do Botafogo, cara, é muito bem aqui dentro, conseguiu controlar a maior parte do jogo, tem a sua pressão muito bem definida. E, depois, nós mudamos o objetivo de defender bem, jogar pela segunda bola e que saia com o resultado pelo menos um ponto, já que nos mantém em uma condição fora de casa. E, agora, esperar o Botafogo em Campo do Meio, também recebê-los com toda a dignidade, como a gente foi recebido aqui, e que lá a gente venha definir esses três pontos que não saíram aqui hoje, um ponto para casa. É, justamente porque é um grupo muito forte, né, Samuel? Três equipes muito fortes aí que vão brigar até a última rodada, não é isso? Isso, cara, é... A gente entende que o campeonato, ele tem se estreitado, as grandes equipes irão aparecer, nós estamos preparados para poder desafiar qualquer que seja, com todo respeito, como a gente veio aqui, com respeito, com dignidade, jogamos nosso futebol, e foi uma bela festa, acredito que o torcedor estava satisfeito com a equipe do Botafogo, e nosso torcedor que está online, lá em Campo do Meio, e também acredito que seja satisfeito também. Com certeza, muito obrigado, e boa sorte nos próximos jogos. Essa fase, essa etapa do campeonato, não tem time fraco, não tem time bobo. É um jogo, dois times que gostam de ficar com a bola, dois times que impõem, os caras vêm aqui também, no correu do jogo, impõem, tentam, acho que a gente foi melhor no jogo, é... tinha que... é o detalhe, né, na hora que a bola passar ali, tem que empurrar para dentro do gol, mas a equipe nossa está de parabéns, o empenho faltou, vamos trabalhar aí, agora a gente folga esses dois finales de semana para frente, trabalhar aí, e buscar os três pontos fora de casa, e sagrar com a classificação. Muito obrigado, Thales, maravilha, boa sorte nas próximas rodadas aí, e que o Botafogo vá caminhando bem aí. Valeu. Vamos lá, catatau aqui da equipe do Botafogo, cara, um jogo complicado, né, amarrado, né, a equipe do campo do meio veio para tocar a bola, e passar o tempo, e sair daqui com o empate, né, e vocês, segundo jogo agora, o segundo empate, o que pode esperar dessa equipe, que tem que vencer nas próximas rodadas, para poder sonhar também com a classificação, não é isso, catatau? É, boa tarde, né, a gente sabia que o time deles é muito experiente, né, a gente já jogou com alguns caras ali, é rodado, Léo, a gente sabe que é, mas querendo ou não, somos líder da nossa chave, dois pontos, agora é duas semanas que a gente vai descansar, já sabendo como que a gente vai pegar os outros dois aqui no jogo de volta, e esses jogos assim, você sabe como é que é, detalhes, o goleiro pegou uma bola de cabeça, o Lalim tirou do Léo Mineiro, mas no final, ainda o capitão deles falou a bola do jogo, toca, faz um a zero, mata o jogo, três pontos, mas acontece, a gente fala para os meninos, é menino novo, quer ser herói, e eu falei dentro do vestiário, muitas vezes o herói é quem dá o passe, é isso que a gente tem que mentalizar, mas foi bom, o espírito do jogo foi melhor, é descansar agora, e saber que somos líderes, o importante é isso, se não perdeu, somou ponto, deixa os dois se matar lá, e a gente resolve depois. É, com certeza, e numa chave tão difícil como essa, né Catatau, cada ponto também é importante, independente se é vitória, se é empate, mas vai ser jogos complicados até a última, você falou bem, o goleiro fez uma defesaça na ponta dos erros ali, e por último o Tom, se entrega na beirada, quem sabe mudava a partida, mas isso daí é para os próximos jogos, é para poder ser acertado também, né Catatau? É, e o futebol é isso, o bom é isso daí, a gente estava improvável a classificar, fomos lá e metemos 2x0, uma das melhores equipes da Alterosa, e jogamos com uma das melhores equipes, então quero que o nosso time também é bom, os caras sabem que também no jogo de volta, lá vai ter trabalho para a gente. Maravilha, muito obrigado, boa sorte para o resto do campeonato aí. Muito obrigado, Léo. E aqui no Jornal da Cidade, a gente ainda segue falando de futebol, e quem está chegando desta vez, com as informações mais importantes, essa segunda-feira, é o Júnior Murad, que vai falar sobre a rodada do Brasileirão, do fim de semana, com destaque, é claro, para os jogos dos clubes mineiros. Murad, só o Cruzeiro se deu bem nessa rodada? É isso mesmo? Oi Fred, Estou de volta agora para falar do Campeonato Brasileiro, rodada movimentadíssima no final de semana, aliás, será complementada hoje, com a partida entre Vasco e Cuiabá, no estágio da Portuguesa, da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, já que o Vasco foi punido, não pode jogar em São Januário, e de quebra também, não terá presença do seu torcedor, na partida de logo mais, contra o Cuiabá. Mas vamos falar aí dos mineiros no final de semana, começando com a rodada do sábado, o Galo foi até o Castelão, e acabou perdendo para o bom time do Fortaleza, o Fortaleza havia vencido o Cruzeiro no meio da semana, e voltou a se dar bem, agora contra o Atlético, Pochettino e Tinga, fizeram os gols do Leão do Pici, e o Alain Kardec descontou para o Atlético, o Galo despenca na tabela de classificação, é verdade que está muito embolado o campeonato, mas o Galo caiu várias posições, daqui a pouquinho a gente fala sobre a classificação. O Atlético agora se concentra para enfrentar o Libertar, amanhã, jogo decisivo, para que o Galo possa ratificar a sua condição aí, de um dos favoritos a ficar com uma vaga, a próxima fase da Copa Libertadores da América, aliás, transmissão amanhã, aqui pelo Lavras TV. Sábado também o Cruzeiro se deu bem, não fez um grande jogo, aliás, o gol foi inclusive contra o gol da vitória do Cruzeiro, que saiu logo no início, no Independência, o Rafinha, lateral do São Paulo, fez contra o Patrimônio, num cruzamento da direita, acabou cabeceando e fazendo o gol da vitória do Cruzeiro. Cruzeiro que não vencia as sete partidas, cinco pelo Campeonato Brasileiro, consegue um resultado expressivo diante de um São Paulo bem organizado, do técnico Dorival Júnior, que tentou, lutou bastante, mas esbarrou em ótimas defesas do goleiro Rafael Cabral, que inclusive foi o melhor em campo. O América, nesse domingo, acabou perdendo de virada para o Internacional, Jean Dias e o Alemão fizeram os gols da vitória do Inter, que chegou a oito jogos de invencibilidade. Coisas do futebol, o Mano Menezes estava por um fio para ser demitido do comando lá do Internacional, e neste momento, o Inter, como eu disse, oito jogos de invencibilidade, melhorando muito aí a sua colocação no Campeonato Brasileiro. E o América, sinal de alerta sempre ligado, está lá embaixo, continua na zona do rebaixamento. Para a gente fechar, só aquele destaque também especial para a torcida do Botafogo, o Fogão está jogando muito, venceu o Palmeiras fora de casa, gol dele, sempre dele, Tiquinho Soares, o gol da vitória do Alvinegro, o glorioso Carioca, Botafogo líder absoluto. Inclusive na tela, a gente vê aí a classificação, o G4 do Campeonato Brasileiro, o Botafogo chegou a 30 pontos, abre 7 do Grêmio, o Grêmio goleou o Coritiba na rodada, o Grêmio é o segundo com 23, e o Palmeiras, duas derrotas consecutivas, time do Abel Ferreira caindo para 4, com 22, o Flamengo também tem 22, e está na terceira posição, o Rubro Negro, o Carioca venceu o Santos na Vila Belmiro. Vamos falar do Atlético então ali, décimo colocado, com 19 pontos, o Cruzeiro foi a 17 pontos, e com isso assumiu a 12ª colocação, e o América lá no Z4, é o 18º, com 8 pontos até aqui, no Campeonato Brasileiro, Fred. Abraço para você, meu amigo, excelente semana, e você vai continuar acompanhando tudo de esporte aqui no Lávaras TV. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para Lávaras e região amanhã. A terça-feira terá sol o dia todo, sem formação de nuvens, e noite de tempo aberto. A temperatura mínima será de 13 graus, e a máxima 25. Ventos de 9 km por hora, e a umidade relativa do ar, na casa dos 39%. Está esquentando um pouco, né? Esta foi mais uma edição do Jornal da Cidade. Continue acompanhando tudo o que é notícia em Lávaras e região, aqui no portal do Lávaras TV. Acesse também o nosso canal no YouTube. Curta e compartilhe os nossos conteúdos do Instagram e do Facebook. Lávaras TV, o seu canal de informação na internet. Lávaras TV. Lávaras TV. Legenda Adriana Zanotto